Se desconectar, eu tô conectado Arrecivamente possibilitado Dentro do barraco, fortemente amado Vem te amar, vai, vai DJ, DJ W, porra Decapitano covarde, bombardeio, Hiroshima Ouro dezoito quilates, cem quilos de ironia Pala, pichou na quebrada, estica e enrola o cabo Doecia, melodia, funkeiro discriminado Maladreado, já fui muito humilhado Como diz o ditado, esses serão exaltados Vivenciando a maldade, me afastando dos canalha Nunca vai passar batido e o aparecido disfarça Me desconectar, eu tô conectado Agressivamente possibilitado Dentro do barraco, fortemente amado Vem te alongado, derruba safado Vem te alongado, derruba safado Vem te alongado, derruba safado Me desconectar, eu tô conectado Agressivamente possibilitado Dentro do barraco, todo mundo amado Vem te alongado, derruba safado Decapitano covarde, bombardeio, Hiroshima Ouro dezoito quilates, cem quilos de ironia Pala, pichou na quebrada, estica e enrola o cabo Poesia, melodia, faqueiro discriminado Malandreado, já fui muito humilhado Como diz o ditado, esses serão exaltados Vivenciando a maldade, me afastando dos canalha Nunca vai passar batido e o aparecido disfarça Me desconectar, me desconectar Me desconectar, eu tô conectado Agressivamente possibilitado Dentro do barraco, fortemente amado Vem te alongado, derruba safado Vem te alongado, derruba safado Vem te alongado, derruba safado Me desconectar, eu tô conectado Agressivamente possibilitado Dentro do barraco, todo mundo amado Vem te alongado, derruba safado